MULHER DE HOMEM A mulher ia passando e você foi quem mexeu Jogou logo uma fileira, ela nem lhe respondeu Você diz que Zé não viu, mas quem contou ao Zé fui eu Você mexeu com a mulher do Zé, e o Zé me disse que vai lhe pegar Pra você ficar sabendo que mulher de ouro é pra respeitar Você mexeu com a mulher do Zé, e o Zé me disse que vai lhe pegar Pra você ficar sabendo que mulher de ouro é pra respeitar Todo cabra enxerido, atrevido e bobalhão Merece levar chicote pra deixar de ser entrão Eu falei que foi você, porque o Zé é meu irmão A mulher ia passando e você foi quem mexeu Jogou logo uma fileira, ela nem lhe respondeu Você diz que Zé não viu, mas quem contou ao Zé fui eu Você mexeu com a mulher do Zé, e o Zé me disse que vai lhe pegar Pra você ficar sabendo que mulher de ouro é pra respeitar Você mexeu com a mulher do Zé, e o Zé me disse que vai lhe pegar Pra você ficar sabendo que mulher de ouro é pra respeitar Eu sorri quando ganhei o teu amor Ganhei E contigo fui feliz como sonhei Sonhei Teu amor era só meu E jamais pensei perder Esse amor que Deus me deu Ai, ai, meu bem Só te amei a mais ninguém Ai, ai, meu bem Só te amei a mais ninguém Eu chorei quando perdi o teu amor Chorei E a felicidade que não mais terei Fui feliz, muito feliz Mas o destino não quis Minha vida transformou Ai, ai, quem fui Hoje não sei quem eu sou Ai, ai, quem fui Hoje não sei quem eu sou Eu sorri quando ganhei o teu amor Ganhei E contigo fui feliz como sonhei Sonhei Teu amor era só meu E jamais pensei perder Esse amor que Deus me deu Ai, ai, meu bem Só te amei a mais ninguém Ai, ai, meu bem Só te amei a mais ninguém Peneira, peneira Deixa a viola gemer Este chote é pra moçada Peneira que eu quero ver Peneira, peneira Deixa a viola gemer Este chote é pra moçada Peneira que eu quero ver Ai, ai, meu bem Peneira que eu quero ver Ai, ai, meu bem Peneira que eu quero ver Na palmeirinha Na palmeira só se dança agarradinho O chote peneira Só iso que eles são os carros Só que os carros são os carros E a moça fala E o chote se acaba O cavaleiro é surdigar Que o remédio é peneira Peneira, peneira Deixa a viola gemer Este chote é pra moçada Peneira que eu quero ver Peneira, peneira Deixa a viola gemer Este chote é pra moçada Peneira que eu quero ver Ai, 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 que eu quero ver Ai, ai, que eu quero ver Moro, morena, fruto, branco, mulatinha Cai no freja, agarradinha, dança até o sol raiar Se uma estranha, chuta o dunga, diz é manha Toco foles, é pamonha, aquela que é peneira Peneira, peneira, deixa a viola gemer Este chota é pra moçada, peneira que eu quero ver Peneira, peneira, deixa a viola gemer Este chota é pra moçada, peneira que eu quero ver Peneira, peneira, peneira que eu quero ver Na palmeirinha só se dança agarradinho O chota é pra moçada, peneira que eu quero ver Se a moça fala que no chota se acaba O cavaleiro é surdo e gague, o remédio é peneira Peneira, peneira, deixa a viola gemer Este chota é pra moçada, peneira que eu quero ver Peneira, peneira, deixa a viola gemer Este chota é pra moçada, peneira que eu quero ver Ai, 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 ai Se casamento não fosse tão caro, eu me amparava com Maria do Amparo. Se casamento não fosse tão caro, eu me amparava com Maria do Amparo. Mesmo porque o casamento é loteria, assim mesmo eu preciso do amparo de Maria. Mesmo porque o casamento é loteria, assim mesmo eu preciso do amparo de Maria. Ai Maria, venha depressa pra me amparar, quero casar. Ai Maria, sem o seu amparo não sei onde vou parar. Ai Maria, venha depressa pra me amparar, quero casar. Ai Maria, sem o seu amparo não sei onde vou parar. Ai Maria, venha depressa pra me amparar, quero casar. Ai Maria, sem o seu amparo não sei onde vou parar. Ai Maria, venha depressa pra me amparar, quero casar. Ai Maria, sem o seu amparo não sei onde vou parar. Se casamento não fosse tão caro, eu me amparava com Maria do Amparo. Se casamento não fosse tão caro, eu me amparava com Maria do Amparo. Mesmo porque o casamento é loteria, assim mesmo eu preciso do amparo de Maria. Mesmo porque o casamento é loteria, assim mesmo eu preciso do amparo de Maria. Mesmo porque o casamento é loteria, assim mesmo eu preciso do amparo de Maria. Mesmo porque o casamento é loteria, assim mesmo eu preciso do amparo de Maria. Mesmo porque o casamento é loteria, assim mesmo eu preciso do amparo de Maria. Não bata no meu louro, no meu louro não. Se você bater no louro vai ter confusão. Não bata no meu louro, no meu louro não. Se você bater no louro vai ter confusão. Comprei o louro no norte, eita bichinho pra falar. Ele vai ser meu mascote, pra quando eu me casar. Eita lourinho valente, ele só come banana. Já matou um periquito de madame em Copacabana. Não bata no meu louro, no meu louro não. Se você bater no louro vai ter confusão. Não bata no meu louro, no meu louro não. Se você bater no louro vai ter confusão. De casamento marcado, prontinho pra me casar. Meu grande loiro fiel, me fez mudar de pensar. Ele avistou meu xodó, do outro lado da rua. De braço dado com outro, em plena noite de lua. Não bata no meu louro, no meu louro não. Se você bater no louro vai ter confusão. Não bata no meu louro, no meu louro não. Se você bater no louro vai ter confusão. Comprei o louro no norte, eita bichinho pra falar. Ele vai ser meu mascote, pra quando eu me casar. Eita lourinho valente, ele só come banana. Já matou um piriquito de madame em Copacabana. Não bata no meu louro, no meu louro não. Se você bater no louro vai ter confusão. Não bata no meu louro, no meu louro não. Se você bater no louro vai ter confusão. Pensei até que fosse um sonho Quando num ita embarquei, feliz, contente e risonho. Em Pernambuco cheguei, ô linda e boa viagem. Logo de longe avistei, ao ver aquelas paisagens. Pensei até que fosse um sonhos, confesso até que chorei. Em Pernambuco cheguei, ô linda e boa viagem. Logo de longe avistei, ao ver aquelas paisagens. Confesso até que chorei, ao te ver novamente quanta saudade me trazes. Do tempo de criança, pois da lembrança não me sais. Há muito tempo ausente, como diferente tu estás. Querido Pernambuco, pra não ficar maluco não te deixo mais. Pernambuco cheguei, ô linda e boa viagem. Ao te ver novamente quanta saudade me trazes. Do tempo de criança, pois da lembrança não me sais. Há muito tempo ausente, como diferente tu estás. Querido Pernambuco, pra não ficar maluco não te deixo mais. Olha como é que pode me diga, doutor. O diabo do bode ser vereador. Olha como é que pode me diga, doutor. O diabo do bode ser vereador. Foi na eleição de Jabotão, que o bode cheiroso se candidatou. Quando foi na hora da apuração, maior votação o bode levou. Veio o promotor falar com o cheiroso e o bode manhoso. Estendeu a mão, chorou de emoção. Pôs pra revista e deu entrevista na televisão. E deu entrevista na televisão. E deu entrevista na televisão. No dia da posse houve reboliço. Fogo de artifício no céu estrondou. O bode chegou. Nos braços o povo de sapato novo. Vestido a rigor. Alguém perguntou. Mas como é que pode o diabo do bode apunta um manhoso torná-se famoso. Cubre-se de glória. É essa a história do bode cheiroso. É essa a história do bode cheiroso. É essa a história do bode cheiroso. Olhe como é que pode me diga, doutor. O diabo do bode semelhador. Olhe como é que pode me diga, doutor. O diabo do bode semelhador. Foi na eleição de jabotão que o bode cheiroso se candidatou. Quando foi na hora da apuração, maior votação o bode levou. Veio promotor falar com cheiroso e o bode manhoso estendeu a mão. Chorou de emoção, pousou pra revista e deu entrevista na televisão. 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 Sim, e deu entrevista na televisão. Já é quase meia noite e o cambono não chegou. Pra levar o amalá que mandei preparar para o meu protetor. Pra levar o amalá que mandei preparar para o meu protetor. O rufim está rufando pra saudar o orixá. E o cambono demorando pra levar o amalá. Já sangrei o arco e cor, tirei sua menga, tirei o exé. Bate cabeça pro santo, no otá do meu santé. Já é quase meia noite e o cambono não chegou. Pra levar o amalá que mandei preparar para o meu protetor. Pra levar o amalá que mandei preparar para o meu protetor. O rufim está rufando pra saudar o orixá. E o cambono demorando pra levar o amalá que mandei preparar para o meu protetor. Pra levar o amalá que mandei preparar para o meu protetor. Olha as borboletas como vem voando É sinal de chuva que já vem chegando Olha as borboletas como vem voando É sinal de chuva que já vem chegando Eu vou-me embora, tá na hora, mano, é bento já Estou que não me aguento e não posso me conter Não sei se já chegou ao seu conhecimento Que a minha roupa é nova, ela pode encolher Olha as borboletas como vem voando É sinal de chuva que já vem chegando Olha as borboletas como vem voando É sinal de chuva que já vem chegando O Chico Brito um dia quis ficar bonito Fez um terno a prestação num turco lá em Maceió Mas veio a chuva e o seu terno encolheu tanto Que a calça virou calção, virou colete e o paletó Olha as borboletas como vem voando É sinal de chuva que já vem chegando Olha as borboletas como vem voando É sinal de chuva que já vem chegando E uma velha com paz de ser mocinha tirou toda a sobrancelha E deixou dois ritos só Mas veio a chuva, limpou toda a cara dela E ficou com medo dela o povo lá de Maceió Eu vou-me embora, tá na hora, mano é vento já estou Que não me aguento e não posso me conter Não sei se já chegou ao seu conhecimento Que a minha roupa é nova, ela pode encolher Olha as borboletas como vem voando É sinal de chuva que já vem chegando Olha as borboletas como vem voando A saudade do meu recife é tão grande Tão grande que vivo a chorar Se eu não rever minha veneza brasileira Sei que vou me acabar A saudade do meu recife é tão grande Tão grande que vivo a chorar Se eu não rever minha veneza brasileira Sei que vou me acabar Quero ver o capibaribe correndo A ponte giratória e a imperatriz Quero ver os clarins tocando E eu dançando frevo serei feliz A saudade do meu recife é tão grande Tão grande que vivo a chorar Quero ver o Capibaribe correndo A ponte giratória e a imperatriz Quero ver os clarins tocando E eu dançando frevo serei feliz A saudade do meu recife é tão grande Tão grande que vivo a chorar Se eu não rever minha peneza brasileira Sei que vou me acabar A saudade do meu recife é tão grande Tão grande que vivo a chorar Se eu não rever minha peneza brasileira Sei que vou me acabar É a maior verdade na fase da terra Quanto mais o homem fala, mais o homem erra É a maior verdade na fase da terra Quanto mais o homem fala, mais o homem erra O homem perde por falar demais Por isso os animais calados pintam o caneco Em Pernambuco foi bote cheiroso E lá em São Paulo foi o cacareco Já que o homem promete, mas não faz nada Com a bicharada ninguém faz xaveco É a maior verdade na fase da terra Quanto mais o homem fala, mais o homem erra Chega de tanta conversa Chega de tanta promessa Gato escaldado tem medo de água fria E hoje em dia ninguém acredita mais E quanto mais o homem se desentende Mais a gente aprende no reino dos animais É a maior verdade na fase da terra Quanto mais o homem fala, mais o homem erra É a maior verdade na fase da terra Quanto mais o homem fala, mais o homem erra O homem perde por falar demais Por isso os animais calados pintam o caneco Em Pernambuco foi bote cheiroso E lá em São Paulo foi o cacareco Já que o homem promete, mas não faz nada Com a bicharada ninguém faz xaveco É a maior verdade na fase da terra Quanto mais o homem fala, mais o homem erra Chega de tanta conversa Chega de tanta promessa Gato escaldado tem medo de água fria E hoje em dia ninguém acredita mais E quanto mais o homem se desentende Mais a gente aprende no reino dos animais É a maior verdade na fase da terra Quanto mais o homem fala, mais o homem erra É a maior verdade na fase da terra Quanto mais o homem fala, mais o homem erra Tome cuidado, tome cuidado Zé Tô lhe avisando com quem você tá metido Fiquei sabendo que aquela é Salomé É a mulher que teve mais de dez marido Tome cuidado, tome cuidado Zé Tô lhe avisando com quem você tá metido Fiquei sabendo que aquela é Salomé É a mulher que teve mais de dez marido O primeiro foi Germano Que morreu de congestão De fraqueza morreu Zico Secundino e Bastião Pedro e Bento de uma surra João Miguel do coração Morreu Chico e Maneco Todos em toxicação E Nidito morreu doido Xiremia de paixão Se você não cai fora Viu, encomende o seu caixão Tome cuidado, tome cuidado Zé Tô lhe avisando com quem você tá metido Fiquei sabendo que aquela é Salomé É a mulher que teve mais de dez marido Tome cuidado, tome cuidado Zé Tô lhe avisando com quem você tá metido Fiquei sabendo que aquela é Salomé É a mulher que teve mais de dez marido